Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, dando continuidade ao vídeo anterior sobre inteligência temporal no Power BI, onde aprendemos a comparar o ano atual com o ano anterior, neste vídeo trarei uma nova função, que é o acumulado do ano, year to date, tá? E é uma inteligência temporal muito utilizada e você pode implantar de uma forma muito fácil no seu relatório desde já. Bom, utilizando o projeto que a gente utilizou na aula anterior, e se você não conferiu a aula anterior, vou deixar no card para você voltar e conferir. Nessa aula, nós iremos aprender a usar essa função, tá? Então, utilizando o mesmo projeto anterior, eu darei continuidade em todas as inteligências temporais nos próximos vídeos, tá? Então, fique esperto. Aqui, como vocês podem ver, eu criei uma tabela, criei o gráfico, mas agora eu quero fazer um acumulado do ano, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico de 2022, eu vou filtrar aqui, eu tenho um gráfico de 2022, e eu quero, além de tudo, saber qual que é o acumulado do ano até a data atual. Isso é super fácil. Como faremos? Criar uma medida aqui no Power BI. Vou dar um pequeno zoom aqui para facilitar. E aqui eu vou chamar ytd, yard to date, tá? E aí tem uma função que é justamente essa daqui, total ytd, ok? Total ytd, o que ele pede aqui de expressão? Ele pede, na verdade, parâmetro, né? Ele pede a expressão, tá? E o campo de datas, tá? O campo de datas, que é o que a gente vai puxar lá da nossa dimensão calendário. E aqui, se eu quisesse, eu já poderia fazer um determinado filtro, e também referenciar o ano fim, tá? Lembrando que tudo que está entre colchetes, né? Eu nunca me recordo se é colchetes ou é chaves. Eu acho que são chaves, né? Não, são colchetes. Tudo que está em colchetes nas funções é opcional, tá? É facultativo. Tudo que está fora, aí sim é obrigatório, senão a função não dá certo, tá? Então aqui, o primeiro... Opa, cliquei fora. Beleza, ele deu um erro, mas não tem problema. Então ele pede o primeiro parâmetro, a expressão. A expressão é a minha medida de soma de orçamento que eu já criei. Eu posso reutilizar. E essa é a principal vantagem também de você gerar medidas e não referenciar o campo, né? Para o RBI, a gente consegue pegar o campo e arrastar para o eixo. Tá, mas toda medida que eu fizer, eu vou precisar ficar determinando sum, orçamento, nesse caso. Não, já tem uma medida que nela já está encapsulada essa função de soma. Então eu só referencio a medida, tá? Vírgula. E qual que é o próximo parâmetro? É um campo contínuo, né, de datas. Que é o que ele vai avaliar. Que é da minha dimensão calendário, que eu já expliquei no vídeo anterior, que está referenciado ao meu modelo. Ok. E aí, os demais parâmetros, é facultativo. É opcional, eu não preciso colocar. E aqui eu fecho a minha função. Total, ytd, primeiro parâmetro, orçamento, a minha expressão. Segundo parâmetro, o campo de datas. Vou dar um enter. Vou, deixa eu sair do meu zoom aqui. Vou formatar essa medida que eu acabei de criar. Formatar aqui. Valor, né, sempre é bom deixar formatado. E aqui, ó, perceba agora. Deixa eu trazer isso daqui um pouco pra cima. E esse gráfico aqui eu vou aumentar. E agora eu vou agregar essa medida que eu acabei de criar no meu gráfico. E olha só que legal que ele faz. Ele está justamente acumulando todo o período aqui. Então ele está pegando janeiro, nesse caso, tá? Ele está pegando aqui janeiro. Deixa eu tirar a legenda, beleza. Janeiro, ele está pegando aqui janeiro. No mês de fevereiro, ele está pegando o mês de fevereiro mais o mês de janeiro e acumulando, tá? E assim sucessivamente. Ele está sempre pegando... Aqui no mês de março, ele está pegando justamente o valor acumulado de fevereiro mais março. E assim por diante. Perceba que fica um gráfico aqui acumulado até a data vigente, ok? Se eu tirar aqui meu filtro, olha só como ele fica aqui. Aqui em janeiro de 2021, ele vai acumulando janeiro, fevereiro, março, abril, tal, 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 tal. Em dezembro, ele acumulou até dezembro. Aí percebe que aqui o gráfico, ele dá uma quebra. Por quê? Aqui mudou o ano. Então, ele muda e passa a acumular de janeiro novamente. Então, você fica com o gráfico dessa forma, né? Ele vai acumulando até o... Ele acumula somente o ano vigente, essa função, tá? E agora aqui eu vou plotar aqui na tabela para a gente visualizar como que fica isso daqui em uma tabela, né? A tabela também é interessante para sempre ver valores, né? E agora eu vou agregar aqui a minha tabela essa medida de year to date. Então, perceba, janeiro, fevereiro, ele pega janeiro mais fevereiro e acumula aqui. E ele vem acumulando até dezembro. Chegou em dezembro, mudou o ano, ele faz essa quebra e passa a acumular novamente aqui de janeiro, fevereiro, até a data atual. Então, essa é uma das funções. Essa função, ela não faz o acumulado total. Perceba que ela está pegando somente o ano de referência, tá? Na próxima aula, eu ensinarei a fazer um acumulado total, que aí é uma fórmula diferente, mas essa daqui, perceba, como é fácil criar esse acumulado, esse year to date aqui. Eu simplesmente tive que passar dois parâmetros para ele. Total, YTD, a minha medida e a minha coluna da minha dimensão calendário. Somente isso. Então, com base nisso, eu espero que tenha ficado claro, espero que isso tenha agregado um pouco mais ao seu conhecimento, aos seus estudos, que você passe a aplicar desde já nos seus relatórios, tá? E se você curtiu, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se. Tem muito vídeo já produzido, já disponível e outros que virão, tá? Mas é isso, vou nessa. Valeu e falou!